As últimas chuvas na região aconteceram em março e com a estiagem o nível do Rio Doce diminuiu e atingiu o ponto mais crítico, 20 centímetros abaixo do nível normal da régua do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 130 famílias recebem água tratada nas torneiras e a captação já está sendo afetada. O diretor adjunto da prestadora de serviços disse que a população precisa economizar para evitar a falta de água na cidade. O consumidor pode se economizar, economizando não lavando carro, não lavando calçada, economizar na hora do banho, diminuir a quantidade de água que ele gasta na escovação de dente e aí vai, são medidas que são efetivamente dentro de casa. De acordo com o diretor adjunto da prestadora de serviços, o ideal seria um nível de água com 70 centímetros. Com a baixa, estão sendo bombeados cerca de 900 litros de água por segundo e não 1.200 litros, como necessário. Algumas medidas já foram adotadas. Nós temos intensificado essa limpeza na beirada do rio aqui. Nós temos a previsão de aluguel de uma bomba para captar água no meio do rio. Outra manobra adotada pela empresa é enviar água para um reservatório, fechar e enviar para outro. E assim sucessivamente. Dessa forma, as residências terão o mínimo de água necessário. De acordo com o Vilmar, o SAAI tem mantido contato com a usina de Baguari para monitorar a quantidade de água que o empreendimento pode soltar, para minimizar a situação. Realmente não depende só deles, depende dos intempéries, de clima. E com isso nós estamos esperando chuva agora para setembro, final de setembro e início de outubro. E com isso nós estamos esperando chuva, final de setembro e início de outubro.